Mais uma morte por febre maculosa é confirmada aqui no estado. A vítima é uma jovem de 23 anos que morava em Mimoso do Sul. Pelas redes sociais, a prefeitura informou que os exames laboratoriais feitos na jovem apontaram a doença. Também afirmou que a vigilância epidemiológica está em processo de investigação e busca por possíveis novos casos. Essa é a terceira morte por febre maculosa em território Capixaba, no intervalo de apenas oito dias. Os outros casos foram registrados na cidade de Itapemerim.